O Hospital Regional Justino Luz é referência em atendimento de urgência e emergência no centro-sul do Piauí acolhendo a uma população de cerca de 500 mil habitantes Um dos atendimentos mais registrados na unidade são os que envolvem traumas A nossa equipe de ortopedia é formada por 16 profissionais dentre eles vários com subespecialidade, por exemplo, ombro e o joelho e são profissionais de alto gabarito Nós realizamos várias cirurgias durante o mês, aproximadamente 180 cirurgias por mês que dá uma média de 6 cirurgias por dia Além disso, de cirurgias nós realizamos atendimentos diários atendimentos tanto de urgência e emergência, pronto-socorro, como os politraumatizados, acidente de carro, acidente de moto ou os idosos que têm queda ao solo e além disso nós realizamos atendimentos ambulatoriais que são os retornos dos pacientes que fazem a cirurgia aqui conosco Recentemente o hospital começou a realizar cirurgias ortopédicas de média complexidade como as de fêmur e joelho Conseguimos retornar alguns tipos de materiais que são os materiais mais complexos e voltamos a realizar cirurgias de quadril e cirurgias de joelho no hospital novamente Isso é um grande benefício para a população da macro região que eram pacientes que ficariam esperando a transferência para a teresina e agora estão sendo realizados na acididade de picos Antes o paciente esperava em média 45 dias para ser transferido para a teresina A volta das cirurgias foi graças à disponibilidade do material ortopédico utilizado Para a realização a direção pleiteou os equipamentos junto à CESAP e espera aumentar o leque de procedimentos ortopédicos em breve Tendo em vista que nós temos um corpo clínico de ortopedistas Ortopedistas muito bons e que conseguem executar esse procedimento tranquilamente aqui dentro do hospital E esperamos em breve conseguir novas caixas ortopédicas para que a gente consiga fazer cirurgia de quadril Tendo em vista que acontece muito principalmente com os idosos Às vezes até a queda da própria altura do corpo E que faz fratura de bacia, de quadril A gente ainda não consegue Não é nem pelo corpo técnico É porque a gente precisa da disponibilização dessas caixas São caixas muito caras Porque cada parafuso que vai no paciente A gente tem que colocar na ficha dele Qual parafuso que foi, a numeração Porque a gente precisa registrar que Daquela caixa ortopédica foi usada tais itens E tais itens estão na cirurgia ortopédica de fulano e tal Então isso aí é tudo bem registrado Porque passa por auditoria Para que a gente possa rastrear esse material que foi utilizado Que a gente chama de OPME A diretora pediu aos pacientes com traumas Que busquem informações sobre o procedimento E não peçam alta hospitalar Paciente que está com algum trauma aqui ortopédico no hospital Não pede alta logo Procura saber se a gente não tem como fazer essa cirurgia aqui Porque às vezes eles terminam pedindo Para fazer a cirurgia no particular Gastar seu próprio dinheiro Às vezes se endividar Fazer um empréstimo Se desfazer de algo que é seu Então não Procura a gente Eu vou ser bem sincera em dizer Eu tenho como conseguir essa caixa Eu não tenho como conseguir ainda essa caixa Aí vocês poderiam perguntar Por que que então o estado não disponibiliza todas as caixas Já que ele tem A gente não tem ainda algumas caixas disponíveis aqui Porque infelizmente o hospital de Picos Ele ainda é um hospital de pequena e média complexidades E tem cirurgias que são de alta complexidade Para o SUS é como se o nosso hospital Ele ainda não estivesse habilitado Para fazer o procedimento de alta complexidade Mas estamos atrás disso Por isso que a gente já iniciou essas cirurgias Para que a gente possa ter uma série histórica E com essa série histórica Eu consigo registrar no Sistema Único de Saúde Que o Hospital Regional Justino Luiz Agora já está apto a se transformar Num hospital de alta complexidade E é isso que a gente vai buscar E aí E aí